O pobre é quem se desgrata Um rapaz pobre se casa com uma menina bela O rico é quem manda a brasa com os olhos em cima dela Chamando ela de dona, lhe oferecendo carona da casa dela Pra praça, lhe promete promessa, leva a pobre na conversa E a pobre é quem se desgrava Sabia, beija, clã, que vai morrer seu rio É num trancado de espinho que ninguém possa passar Sabia, beija, clã, que vai morrer seu rio É num trancado de espinho que ninguém possa passar Se aparece um concurso de emprego no Nordeste O pobre às vezes tem curso, entra pra fazer o teste O rico curso não tem, entra no teste também É o primeiro que passa, às vezes o pobre é formato Perde pro rico atrasado e o pobre é quem se desgrava Sabia, beija, clã, que vai morrer seu rio É num trancado de espinho que ninguém possa passar Sabia, beija, clã, que vai morrer seu rio É num trancado de espinho que ninguém possa passar O rico vai pro hotel, almoçar filé de gado O pobre é sarapaté ou de porco mal cozinhado Beijo, pedem da barata, pão de milho com batata Feijão, pedem da fumaça O rico não sofre nada Explica, meu camarada E o pobre é quem se desgrava Sabia, beija, clã, que vai morrer seu rio É num trancado de espinho que ninguém possa passar Sabia, beija, clã, que vai morrer seu rio É num trancado de espinho que ninguém possa passar O pobre às vezes consegue com esforço uma terrinha Mas o rico lhe persegue com uma curia cisquinha Espalha logo a notícia, manda chamar a polícia Entra na terra, na raça, dá o laço, arrocha o mal É feia de fazer dói, o pobre é quem se desgrava Sabia, beija, clã, que vai morrer seu rio É num trancado de espinho que ninguém possa passar Sabia, beija, clã, que vai morrer seu rio É num trancado de espinho que ninguém possa passar Até na hora da morte o pobre é desprestigiado O rico segue em transporte e o pobre vai revocado Subindo de del em del, chega na porta do céu Diz São Pedro, aqui não passa pro rico, o céu é moderno Você desça pro inferno e o pobre é quem se desgrava Sabia, beija, clã, que vai morrer seu rio É num trancado de espinho que ninguém possa passar Sabia, beija, clã, que vai morrer seu rio É num trancado de espinho que ninguém possa passar Sabia, beija, clã, que vai morrer seu rio Um trancado de espinho que ninguém pode passar A viagem da fã A viagem da fã